Pessoal, acabou de lançar dois corpinhos da nova geração do Roblox gratuito, beleza? Os dois links estão na descrição. O primeiro é esse daqui, galera, é de futebol americano. O segundo é esse aqui, também de futebol americano. Tá aparecendo esse eloginho aqui, galera, porque é de tempo ilimitado e é gratuito os dois. Os dois links estão na descrição. Já sabe, galera, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.